Fala aí, jovem gafanhotos, tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva, seja bem-vindo pra mais um vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, não custa nada, mano, vamos lá, velho. Rumo a um milhão de inscritos, tamo quase chegando. Se você já tá inscrito no canal, mete o dedo bem no meio do like aí também, que não custa nada... Não custa nada... Não custa nada... Não custa nada... Que não custa nada, é totalmente gratuito, então vai, mete o dedo no like. Se você já tá inscrito, meteu o dedo no like, tem nossas redes sociais pra você trocar ideia com a gente, mano. Arroba Canalha Casal e também nosso Facebook Marlon Paiva, fechou, gafanhotos? Temos a nossa página também, Casal Canalha, no Facebook, que lá, mano, você pode mandar seus vídeos, a gente posta seus vídeos na página. Se você tá querendo começar no YouTube, a gente tá avaliando uns vídeos, posta e assim vai por diante. Gafanhotos do meu coração, como vocês viram no título, o vídeo hoje vai ser muito da hora, mano. Eu tô aproveitando que a Mayla tá lá em cima no banho, tá descendo aí daqui a pouco, então eu vou ser bem rápido. E a ideia do vídeo hoje, como vocês viram no título, é 24 horas quebrando as coisas dentro de casa, mano, isso mesmo. Eu me esperei nessa trollagem no Chaves, tá ligado? O Chaves em Acapulco, mais ou menos essa parte aí, ó, se liga. Garção! Ai, o que você tem de burro? Você tem de burro? Olha o que você me fez! Não, espera, espera. Eu vou buscar um pano para limpar tudo, espera. Como vocês viram aí, Gafanhotos, mano, esse vídeo vai ficar muito bom. Muito top, eu nunca vi ninguém no YouTube fazendo. Então, mano, eu tô um pouco nervoso porque tem umas louças que a Mayla gosta pra caramba. Enfim, mano, como era pra ser 24 horas, mas como já tá de noite, então vai ser só noite mesmo quebrando as coisas. Mas o título vai ser 24 horas pra chamar a atenção de vocês. Ela pediu já pra mim poder guardar essa louça aqui, eu não guardei, eu só vou guardar se ela tiver comigo na cozinha. E vou ver algum outro ângulo que o Nicolas vai ajudar a posicionar aí o celular dele. Enfim, vai ter vários ângulos legais aí pra tá filmando essa noite quebrando as pradas dentro de casa. Eu tô um pouco com medo porque eu não sei se ela vai quebrar minha cara junto, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar muito top. Então vai, meta de 30 mil likes. Não, loucada, ó. Vai ter um like assim, mano. Ô, tá tirando. Se você não é inscrito, mano, se você se inscrever agora no canal, agora, vai sair 2 mil reais de auxílio. Né, Nicos? 2 mil? Hã? Caraca. O que será? Os 3 meses juntos? Vai sair, mano. Te mando, tá bom. Então vai fazer o seguinte, quem se inscrever no canal agora e meter o dedo no like, vai achar 600 reais na rua. Ou auxílio. Não. Porque auxílio vai ser... Fora auxílio. Fora auxílio. Ah, tá. Vai achar. Tá lucro. Né? Então mete o dedo no like e se inscreva no canal, fechou? Vamos pro vídeo, Nicos. Vamos agora, é isso. Então vamos pro vídeo, Gafinho, que é isso. Gafinho, que é isso. O Már. Cadê ela? Lá pra cima. O Már. Oi. Caralho, tô rodinhando. Não, eu guardo aí só que você me ajuda. Amor. Vem. Mô, é só pegar e você vai guardar. É que no céu eu te guardo, amor. As coisas, vai. Não, eu guardo aí, se você me ajudar ainda, eu te dou um presente. Se você me ajudar pra mim e me falar um tipo, eu guardo, eu te dou 50 reais ainda. Vou guardar. Vai, amor. É sério, vai. Vem. Tó. Vai, agora vai. Fecha? Vai, é que eu não sei onde que guardo. Tô com a cabeça milhão. Pensa que já tava seco, já. Eu acho que eu vou pôr, pode deixar aqui no canto e depois eu vou vendo certinho de põe? Dá. Cuidado, mano, qual que é o seu problema? Putz, Marlon, meus papos. Eu vou ver se eu fizer as coisas e cheguei melhor eu não fazer. Pode pegar e limpar. Desculpa. Nossa, taca a mão na onde, filha? Não toma, só pode. E se eu vou guardar onde? Não, você pode catar esse aqui primeiro. Cuidado, Marlon. Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema? Você taca a mão aonde? Oi? Não rela mais em nada. Pode deixar. Não, eu vou te ajudar. Não, eu não quero. Não, não quero. Eu não quero. Põe isso aí aí. Põe isso aí aí. Não, não quero. Pode deixar. Não, não precisa. Não precisa, não precisa. Não, eu não vou arrumar, não peço. Não precisa. Pode catar a vassoura e barrer aquilo ali. Olha, ele encheu de caca, mano. Eu vou ajudar. Caca a mão aonde? Qual que é o seu problema? Deixa aqui. Não pode deixar. Não, eu vou ajudar. Não quero. Ah, agora eu não posso ajudar. Eu não quero que você... Ah, Marlon, vai. Mano, me dá esse prato. Some daqui. Some da minha cozinha. Olha isso aí. Some daqui. Me dá. Me dá. Tá bom. Me dá. Parece que eu pisei. Me dá. Então tá bom. Me dá aqui. Você não sabe o que eu vou. Não, eu vou. Não, não precisa. Não, eu vou ajudar. Não, eu vou ajudar. Não, eu vou ajudar. Calma. Cata, Marlon, cata uma vassoura. Cuidado, Marlon. Qual que é o seu problema? Você sabe que a cabeça aonde? Tá quebrando todas as minhas coisas, Marlon. Não, eu vou ajudar. Não, eu vou parar. Não, pode deixar. Não, pode deixar que eu faça. Não, pode deixar que eu faça. Pega o outro aí. Não. Acontece, Marlon. Não, não, pode deixar. Olha isso aqui, Marlon. Essas coisas acontecem. Não, pode deixar. Deixa que eu mesmo fico até brilhinho. Não vai secando aí. Não precisa fazer nada. Pode deixar que eu faça. Nossa, tá brava um pouco. Só some daqui. Só some daqui. Só some daqui. Pode cata uma vassoura e barreir isso aí. Vai. Se você põe a mão em mais, Marlon. Pega aí, eu vou ajudar você. Desculpa. Você vai, não vai barreir primeiro. Ah, Marlon, some daqui. Marlon, não tem pariu, Marlon. Você tá acabando com as minhas coisas, Marlon. Ah, Marlon. O que é o seu problema? O que tá acontecendo? Você tá com a mão aonde? Só pode, Marlon. Desculpa. Em menos de 10 segundos você deu conta de quebrar. Sai de perto. Não. É perigoso você quebrar eu também. Em menos de 10 segundos você deu conta de quebrar. Três copos, Marlon. Isso. Dois pratos. Tá, então eu vou secando. Não precisa. Pode secar. Some daqui. Some daqui. Não rela mais em nada. Tá. Não rela em nada. Só sai. Desculpa. Só sai, por favor. Tá. Não rela em nada. Deixa. Pelo amor de Deus, deixa. Ai. Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema? Fala pra mim. Você tá com a mão aonde? No fio forte, ele ia dar p... Caiu ali. O que é o seu problema? Você tá destruindo a minha casa. Opa. Destruindo. Você vai ver o desculpa. Toma. Não mexe. Não. Mano, minha mesa. Ô, Marlon. Calma. Só sai da minha cozinha. Tá me assustando. Sai da cozinha. Você vem assustando. Sai da cozinha que eu vou te regaçar. Tá, deixa eu varrer. Não deixa que eu vá. Só vou varrer. Deixa que eu vá. Tá, eu só vou varrer. Desculpa. Mano, qual que é o seu problema? Ai. Qual que é o seu problema? Caiu. Por favor, não rela mais em nada, não. Hã? Não rela mais em nada, não. Tá. Deixa que eu faço tudo. Vai guardar em cima. Vou até os 50. Tá na onde que eu guardo isso aqui? Deixei em cima. Lá, lá, mais pra lá. Por favor. Tá. Só, só sai. Sai! Tá, mano, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai, você tá quebrando as minhas coisas, Marlon. Qual que é o seu problema? Tá acontecendo. Sai daqui. Tá, vou. Sai. Como é que eu vou soltar? Sai. Não rela em nada. Hã? Não rela em nada. Não rela em nada. Vou pegar só o copo guardar. Não rela em nada. Esse copo não quebrou. Não, não. Esse não quebrou. Me dá. Me dá, me dá a minha mão. Desculpa, Marlon. Mano! Que pariu, Marlon. Qual é o seu problema? Vamos daqui. Não, time. Não, time. Sobe daqui. Some, Marlon. Some. Não precisa limpar nada. Deixa. Só some daqui. Sai da minha cozinha. Desculpa, mano. Sai da minha cozinha. Nossa, velho. Sai da minha cozinha. Moral que já era, mas tem que acabar. Não, eu acabo. Eu acabo. Pode deixar que eu acabo. Só sai. Vai, sai. Mano, em coisa de 10, 5 minutos você quebrou minha louça inteira. Desculpa. Tá. Agora some. Tá. Pegamos só. Só some daqui. Só. 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 Só saia. Não pega. Não. Não rela mais em nada. Não rela mais em nada. Tá. Meu Deus. Marlon. Marlon. Só sai da cozinha, amor. É só sair. Sem relar em nada. Sem mexer em nada. Por favor. Você quebrou a... Some. Me dá na minha mão. Marlon. Por favor. Por favor. Por favor. Você quebrou a saia. Tá. Vai. Guarda o braço? Não. Deixa que eu guarde. Deixa que eu guarde. Não precisa fazer nada. Nada. Você desculpa? Não. Quer que eu limpe? Não. Eu falei que vai. Não precisa. Tá. Não precisa. Vou lavar aí. Acabou com a minha louça. Desculpa. O dinheiro que eu faço. Acabou com a minha louça. Foi sem querer, amor. E aí, Marlon. E aí? Desculpa, Marlon. Não foi a minha intenção. Desculpa. Não foi a minha intenção, não. Tá, Marlon. Já entendi. Ele quebrou a minha louça inteira. Inteira. Sabe o que é? Inteira. Acabou um só da tapete. Só pode. Meu Deus do céu. Desculpa. Tá? Você só não entra aqui, não. Você sai da minha frente. Não quero ter tua lata. Pronto. Foi de seis copos e seis pratos. Em cinco minutos você quebrou a minha louça inteira. Desculpa. Inteira. Você pode comprar outro. Você pode comprar outro. Olha isso. Olha isso. Tanto de caco de vidro. Só tem caco de vidro na minha torcida. Você desculpa? Não, Marlon. Eu não te desculpa. Minha louça inteira, Marlon. Como que pode? Um ser humano não dá conta de fazer, de guardar uma louça. Não dá conta de guardar uma louça. Uma louça não dá conta de guardar. Uma louça. Desculpa. Desculpa. Não quero. De verdade. Você não. Não quero que você faça nada. Dá senso. Dá senso. Onde você vai? Eu vou limpar em cima da geladeira. Não precisa. Por favor, não precisa. Eu não quero! Não, eu não quero. Vou te ajudar. Não. Não precisa. Pode deixar. Isso aqui seria bom te ajudar ali. Não, não precisa. Só sai. Acho melhor. Mas tá bom. Alguns momentos depois... Gente, a Maira subiu agora. Vai chamar as crianças pra descer, né, Nicolas? Pra tomar café da tarde. Eu vou tomar açúcar. E aí eles vão tomar um cafezinho ali da noite, né, na verdade. E o que eu vou fazer é igual aquela cena do Chaves, tá ligado? Observação. O que tem de comida nada vai estragar, tá? O que só vai estragar é os pratos, os copos que tem aqui em cima. O de comida nada estraga. E aí eu vou ficar bem desastrado e fazer umas paradas aqui. Eu deixei a câmera aqui em cima da geladeira. Próximo às latas de arroz. Agora vamos esperar pra ver como é que vai ser, tá ligado? Fica tranquila. As crianças não vão correr risco de nada. Porque tudo vai vir em minha direção, tá bom? Se inscreva no canal aí, vai. Não custa. Vou esperar você se inscrever, vai. Mas ela falou, 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 falou pra mim guardar a louça. E nem eu, nem ela guardou. Panpeiro da pega. Panpeiro da pega. Eu vou tirar as cadeiras pra não sujar. E aí, vocês vão? Vem! Cadê? Uma hora depois. Ah, vai me cadar bem. Ah, senta aqui. Vocês vão querer com o meu preto. Chega pra lá, Esmin. Capim. É o capimzinho. Eu queria comer essa bolacha aqui. Deixa o Ricalmin. Pega uma senhora, ela repita. Oi? O Ricalmin, você tá lá? Alguém vai querer pão? Vai querer pão? Você tá aqui junto? Eu quero. Eu quero. Peraí que eu vou servir. Peraí. Deixa que eu servo. Não, eu sirvo. Meu amor. Eu sirvo. Pega o celular em cima do meu tronozinho. Ó, devagarinho. Vocês querem, calma aí, vocês querem o quê além disso? Eu quero pão. Eu quero bolacha. Olha aquela bolacha dele. Eu quero pão. Cara, a bolacha de pizza é muito boa. Ó. Ah, de pizza. Aqui, ó. Coloca o suco, tá faltando a minha foto. Essa aqui, amigo. Essa aí, ó. Vamos lá, você não vai tomar nada? Dá o volta pra mim. É o leite de tomate. Deixa eu pegar. Você toma um suco de ovo? Com gelo ou sem gelo vocês querem? Ou você toma um café? Ah, café dele. Eu tô sem gelo. Olha o meu celular. Deixa eu pegar. Quer um caputinho, senhor? Ah, ele quer um caputinho. Calma, calma. Eu vou deixar comigo. Eu vou deixar comigo. Calma, calma. Calma, calma. 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 Você tá bem, mano? Você tá bem, mano? Caraca, eu salvei a bolacha. Crianças, senta lá, você não vai pegar nada! Sentam lá na sala, tem um monte de capa de vídeo, senta. Posso pegar um monte de capa de vídeo? Tá tudo bem? Tá. Qual que é o seu problema? Eu vou limpar. Você acabou com o café das crianças. Deixa eu limpar. Não, mano, você não vai dar nada, Marlon. Olha o que você fez, Marlon, você acabou com tudo. Eu posso limpar. Pega um banner aí pra eu passar aqui, Marlon. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não mexe em... Não mexe em... Não mexe em... Se é uma luta, ó. Vem pra cá. Sai! Sai! Vem pra cá, mano. A gente vai limpar. Sai! O que tá acontecendo, cara? A vida tá bem isso? O que tá acontecendo? Tem que ir. É o pertinho dela? O que tá acontecendo com você hoje? O que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Você tá destruindo a minha casa, cara? Você tá acabando com as minhas coisas? Qual que é o seu problema? Olha o que você fez! Você não achou, né? Voltando novinha! Nossa! Que ódio, mano! Sai! Vou ter que te trancar no quarto pra deixar você... Você tá acabando com tudo! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Vai! Vai! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Meu Deus! O que tá acontecendo com ele, cara? Ele destruiu a minha cozinha, Nicolas! Ele destruiu a minha cozinha, Nicolas! As cadeiras de pano, mano! Mano, é estofado! Olha isso! Eu vou ajudar... Eu vou ajudar você, por aí! Quem te chamou aqui? Posso ajudar? Não! Não pode! Eu não quero que você me ajudeu! Sabe o quê? Você fique longe de mim! Sai! Vaza! Só fica longe de mim! Nas minhas coisas, da minha cozinha, da minha casa... Deus me livre! Vai pra uma igreja! O negócio que tá feio em você! É um espírito de destruição! Tudo destrói! Tudo! Tá arrependido e não absorveu! Ótima! Credo! Mano, ele acabou... Acabou com o café da tarde das crianças! Desculpa! Desculpa! Some! Some! Não quero ir pra lata! Não quero ir pra lata! Não quero ir pra lata! O duro que não dá pra ruma, manda nem essa peste vir limpar! Porque se limpar vai ter mais de destruição! Pega um pano lá, mano! Um pano! Só! Olha aí, cara! Um pano só! Como que ela vai fazer quase tudo de mim pra isso agora? Que nojeira! Complicado, mano! Pega um pano lá, cara! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Que pariu! Você também, mano! Você vai quebrar toda a minha casa! Você vai quebrar a minha casa! Vai! Desculpa a minha casa! Vocês dois! Termina de quebrar tudo! Regaça tudo a minha casa! Pegue! Regaça tudo aí! Tá tudo moiado! Vai quebrar a minha casa! Que suco! Vai quebrar a minha casa! Nossa! Nossa, cara! Tem muito vidro aqui! Melhor a gente sair daqui, né? Vem! Vamos sair! Vamos! 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 Mais tarde! Ai, que lugarzinho! Desculpa! Não vou te desculpar! Você destruiu a minha cozinha! Mas não foi porque eu fiz! Você quebrou toda a minha louça! O que que tá acontecendo com você? Vai numa igreja! Vai orar a Deus! É o espírito de destruição que tá aí em você! Desculpa! Minha! Minha! É um amiguinho querendo destruir nosso larzinho, amor! Nem rela em mim que é perigoso você me quebrar! Não rela em mim! Não! Desculpinha! É trollagem, amor! Fiz de proposta! Você acabou com a minha casa! Você acabou com a minha cozinha por causa de troll! Você tá falando sério? É sério isso, Marlon? Você sabia disso, Nico? Não! Ah, ele quebrou um também! Mas foi sem querer que eu fiz! Você destruiu! Você acabou com a minha louça! Você acabou com a mesa que eu montei! Você manchou minha poltrona! Qual que é o seu limite? Qual que é o seu limite? Me fala! Eu avisei que a gente não ia... Podia fazer isso que é da merda! Qual que é o seu limite? Você não tem limite? Você não tem senso? Eu tenho senso! Mas... O que é senso? Não tem senso não! Você vai limpar aquela porra lá! Vocês dois! Vocês dois! O que eu tenho a ver com isso? Você também quebrou! Seu gordo safado! Pede like! Poço de... Pastel! Poço de rolha! Poço de rolha! Você vai limpar! Poço de pastel! Poço de pastel! Pastel é uma coisa boa! Mete o dedo no like que eu falei antes que foi o vídeo! Não pode mostrar, né? Cortou meu pé, não pode! Não pode! Senão o YouTube não monetiza! É... Tá saindo sangue, parece! Bom... Tá saindo muito sangue no meu pé! Se vocês querem ver o corte enorme que deu no meu pé! No Instagram, Nicolas! Corre no Instagram! Arroba Canaria Casal! Que eu vou mostrar o meleiro de sangue que deu! Tamo junto! Meta de 40 mil likes já! Porque esse aqui ficou mais pesado que o Nicolas e a Mayla na balança! Me ama! Certo! Tja! E tem um pouco! Nu é de 10 dezembro! Pai! Pai! Que craque! Que craque! Tja! 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 Tja!